Balanço do encontro com o Conselho Constitucional, mas também nós temos a crença de que esta reunião com o Conselho Constitucional decorreu também de outras questões que foram acontecendo, não só antes da nossa última conferência de imprensa, mas também de outros assuntos que nós suscitamos. Então, não é somente sobre o balanço do encontro com o CC, mas é sobre os últimos assuntos. Por isso, o primeiro ponto dos quase sete, oito pontos que nós vamos ter hoje tem a ver com o desmentido que o Conselho Constitucional fez em relação à matéria que ficou veiculada na imprensa, segundo a qual o Podemos não tinha submetido material, atas e editais referentes a todas as províncias. Portanto, o senhor tinha feito remessa para sete províncias. Nós podemos perceber, ao longo da semana, que alguma imprensa, eu não vou dizer aqui os nomes para não ferir sensibilidades e não fazer publicidades necessárias, noticiaram que nós tínhamos faltado a cerca de quatro províncias. Portanto, nós temos o 10 mais 1, que é a cidade do Maputo. Mas fizemos um desmentido em forma de reclamação, que deu entrada no Conselho Constitucional e depois fizemos também um comunicado de imprensa e tudo isto ficou patente. E o Conselho Constitucional, neste encontro, viu-se no dever de cristalizar que, efetivamente, não há falta de editais do Podemos. O Podemos entregou editais em relação a todas as províncias. Uma coisa é o fenômeno que aconteceu ao longo das eleições, que foi o boicote perpetrado pelos órgãos de gestão eleitoral, que falo do CETAI e da CNM, impediram-nos que tivéssemos 100% dos legados de candidatura. Isso motivou a que, efetivamente, não tivéssemos 100% de editais, claramente. Mas não significa que a separação dos editais por nós recebidos por províncias, que são os círculos eleitorais, temos assim de dizer maiores, não tivessem sido remitidos ao CC. Então, fica claro que nós não estamos em mora, não estamos em falta em relação a nenhuma província. Então, este primeiro ponto fica escutado. Aliás, segundo ponto, o doutor Forquilha fez questão, no encontro com o Conselho Constitucional, de frisar que, efetivamente, não foram só 300 quilos. 300 quilos fez parte da primeira remessa, mas, dois dias depois, penso que foi isso, não é? 250. Exatamente, sim. Então, voltamos a meter mais outros quase 250 quilos, que a minha colega Judite encarregou-se de fazer uma conferência de imprensa junto à entrada da CNM. Portanto, foram mais do que 300 quilos. Agora...